Uma novidade nas cirurgias para colocar silicone começa a ser usada aqui no Brasil. É um microchip dentro da prótese que armazena informações e dá mais segurança a médicos e pacientes. Mais seguro, confortável e ainda por cima inteligente. Karen será uma das primeiras mulheres no país a ter o novo modelo de silicone com microchip. Depois que a gente tem filhos, a gente fica um pouco com a autoestima, um pouco baixa, né? Algumas coisas fora de ordem e foi o que surgiu a vontade mesmo de pôr. Utilizado há sete anos na Europa, o implante de mama inovador acaba de ter o uso autorizado no Brasil. A superfície de nanotextura menos lisa que permite o maior contato com as células diminui os riscos de infecção e da formação de contratura capsular, uma espécie de cicatriz ao redor da prótese. Hoje, com essas texturas, algumas pesquisas mostram que esse fenômeno de contratura, ele reduz muito. Porque a interação das células inflamatórias com esses revestimentos, ou ela não acontece, ou acontece de uma maneira muito mais branda. Depois que a paciente já está com a prótese, os dados do microchip são reconhecidos pela aproximação deste leitor. Uma forma muito mais rápida e não invasiva de ter acesso a dados importantes, como o modelo da prótese, o número de série e a data de fabricação. A nova prótese é aproximadamente 20% mais cara, mas Patrícia decidiu investir no antigo sonho. O que mais me chamou a atenção, claro, do microchip também, a nanotextura, foi a durabilidade da prótese. Enquanto as comuns, às vezes, têm de 5, 7 anos de duração, essa vai ter de 15 a 20. Ela também vai estrear o novo sistema 3D de análise das mamas antes da cirurgia no Hospital Moriá, o primeiro da América Latina a ter essa tecnologia. O scanner capta medidas e detalhes imperceptíveis, o que antes eram feitos de maneira subjetiva e sujeita a falhas. Com essa tecnologia, consegue-se fazer um diagnóstico mais preciso, que na prática clínica habitual, nós temos grandes limitações. Uma tecnologia super avançada, estou super satisfeita e estou gostando bastante da ideia.